Eu não sei o que é que eu sou de prata boa, ninguém sofreu mas que eu Você chegou, sorrida e sorrateu, rindo de penceira Me prendeu em suas mãos E me voltei, calou do seu abrasto, caindo no seu laço Quando me virou faixão E por seu beijo fiquei combinado Por seu carinho acorrentado Você mudou em a de vencer E me voltei, calou do seu abraço, caindo no seu laço Quando me virou faixão Vira faixão, virou faixão E junto não, quando me virou faixão Vira faixão, virou faixão E junto não, quando me virou faixão Vira faixão, virou faixão E junto não, quando me virou faixão Vira faixão, virou faixão Em Jesus não, quando me virou paixão